Vamos resolver agora a questão 31 do Enseja de 2020. Uma criança está aprendendo a utilizar a régua e resolveu medir o comprimento de uma caneta posicionando uma régua graduada em centímetro, como ilustra a figura. A medida do comprimento dessa caneta em centímetro é... Então, o que o exercício quer saber? O exercício quer saber qual é o comprimento dessa caneta. Sabendo que essa régua, que está sendo utilizada para medição, no caso, para medir o comprimento, ela está graduada em centímetro. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante até o 20, as nossas unidades, elas estão em centímetros. Então, à medida que a gente encontrar aqui, a gente não vai precisar converter porque já estão em centímetro, uma vez que o nosso exercício quer saber em centímetro. Então, o que a gente faz para identificar qual é o comprimento da nossa régua? Sabendo que ela inicia aqui no 0, nós sabemos que esse ponto aqui vai ser exatamente o ponto que a gente tem identificado o comprimento da nossa caneta. Então, o que acontece? Se eu observar, o 11 está aqui. Como o 11 está aqui, eu sei que a nossa caneta tem mais de 11 centímetros. Só que, como ela não chegou no 12, o que a gente pode concluir também? Que ainda não é 12. Então, se não é 12 nem 11, eu posso descartar a alternativa D e eu posso descartar a alternativa A, porque eu sei que está entre o 11 e o 12. Então, não é 11 nem 12, é mais do que 11 e menos do que 12. Se eu observar, este tracinho que fica entre os números é o quê? É o tracinho da metade desse trecho. Então, esse tracinho eu posso identificar que é o quê? Que é 11,5. Se esse tracinho é 11,5 e a nossa caneta é um pouquinho maior, porque ela está um pouco mais para a direita, o que a gente pode identificar? A gente pode identificar que a nossa caneta é maior que 11,5 centímetros. Portanto, entre as alternativas que sobraram, a única que é maior que 11,5 é a alternativa C, que é 11,6. Portanto, essa é a nossa alternativa correta. Então, é isso, pessoal. Essa é a resolução de mais uma questão do Enseja de 2020. Se você ficou com alguma dúvida ou algo que não ficou claro, deixa aqui embaixo nos comentários que eu sempre respondo a todo mundo. Também lembro você, se inscreve, ativa as notificações e deixa o seu like, porque assim eu posso continuar ajudando você. Então, é isso. Muito obrigado a todos que assistiram bons estudos. Grande abraço, valeu e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho